Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Hoje foi um unboxing de um jogo de adivinhação de animais, feito para crianças. Eu estou falando do Concept Kids Animais. Vamos então para o unboxing. Bom pessoal, vamos então aqui para o unboxing do Concept Kids Animals. O Concept Kids Animals é um jogo que foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Que dura 20 minutos aproximadamente. É um jogo para 2 a 12 jogadores e é a partir de 4 anos de idade. Então realmente é um jogo para crianças bem novas, a partir de crianças bem novas. O que é algo bem interessante por não termos uma quantidade muito grande de jogos com essa faixa etária. Os autores são os franceses Gaetan Bergenot e Alain Rivollet. E o objetivo principal do jogo é fazer mais pontos cooperativamente com os demais jogadores, adivinhando o maior número de animais possível no tabuleiro. Então vamos abrir a caixa. É um jogo premiado, né? O jogo foi trazido, como eu falei, pela Galápagos, mas ele é originalmente da Repos Production. E teve premiação no Candidate Field 2019 por esse jogo. Ele vem com um livro de regras. Bem simplificado, bem tranquilo aqui. São 4 páginas, bem simples. Tem aqui ainda um folheto de regras rápidas, que é esse daqui. Regras rápidas. Exemplos. E aqui o bestiário. São os tipos de animais que existem no jogo. Uma propagandazinha aqui do Just One. Ficou conhecida aqui no Brasil como só uma. Esse aqui é o tabuleiro do jogo. Onde os jogadores vão indicar as características do animal, a cor dele, aonde ele vive, se ele é rápido, se ele não é. E assim por diante. Ele vem com 16 aros. Que são esses aqui. Vou abrir um deles aqui. Os outros 4 são iguais, né? São 4 jogos. 1, 2, 3, 4. Com 4 aros, cada um. Esses aros servem para colocar no tabuleiro, indicando as características dos animais. Então, são aros de plástico. Que serão, como eu disse, colocados no tabuleiro para indicar as características. Ele vem com um porta-cartas. Que é para você poder colocar a carta que está sendo adivinhada naquele momento. E 110 cartas. São esses dois packs aqui. Com animais. Que são os animais que serão adivinhados no jogo. Então, aqui tem 55 cartas. E nesse outro pack tem mais 55, totalizando 110 cartas. A carta em si, ela não tem o nome do animal. Olha aqui, ó. Abelha, um gavião, um borro, uma aranha, uma baleia. Mas, como eu disse, tem um bestiário aqui, né? Tem uma lista de animais. Que você pode, a partir da carta, ver qual é o nome do animal. Estou falando porque tem um lado que é fácil aqui, mas tem um outro lado aqui que é difícil. Então, você vai ter alguns animais aqui, por exemplo, o escaravelho, né? Então, é difícil você falar esse nome de plopoide. Então, dependendo da dificuldade, da idade da criança, você vai colocar cartas mais fáceis ou mais difíceis no jogo. E esse aqui é o unboxing do Concept Kids. No futuro, farei um vídeo de análise e como jogar esse jogo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal e não deixe de acompanhar os novos vídeos saindo todos os domingos às 20 horas. Até o próximo Dados do Tabuleiro. Dados do Tabuleiro.